Por que você sempre comenta que não coloca recheio na geladeira? Desde que não seja mousse, gente. Por que eu não coloco, vou dar um exemplo, brigadeiro na geladeira? Porque ele vai ficar muito duro e eu não consigo passar no bolo. Agora, quando eu colocar passadinho no bolo, ele cremosinho, fácil de aplicar no bolo, aí sim ele vai pegar com cisseiro na geladeira. Os meus recheios que são cozidos só vão para a geladeira quando estão dentro do bolo. Pronto, falei o que eu soube. Como é e por quanto tempo eu posso manter o pão de ló na geladeira? Como é? Você pega o pão de ló, deixa esfriar, plastifica e coloca no congelador. Certo? Pode ficar congelado até três meses. Se você não quer congelar, só plastifica e coloque na parte de baixo, na refrigeração. Eu deixo em média três dias, no máximo.